Oi gente, tudo bem? Gente, aqui vou mostrar pra vocês mais algumas coisinhas da hâmaca que chegaram aqui em casa. Sabonete em barra de lavanda, vem 3 unidades, ó, em cada um desse aqui. Se eu não me engano, custa 15 reais se você se cadastrar, tá? Se você for comprar com revendedor, é sempre o dobro, né? 30 reais. E aí, esse aqui também, ó, de ervas. Nossa, deve ser bem bom, né? Três unidades também. Este aqui, capim-limão. Nossa, esse deve ser muito cheiroso. Eu amo cheiro de capim-limão, gente, sou apaixonada. E este aqui, que é o de flor de laranjeira. Deve ser bem gostoso também. Geralmente eu gosto muito de coisas que tem flor de laranjeira. E aí, gel redutor. Gente, esse gel redutor, ele tá dizendo aqui, né? Redução de medidas e flacidez, combate a celulite e gordura localizada. Dermatologicamente testado, clinicamente testado. Como ele tem cânfora, tá vendo? Ele também ajuda muito pra fazer massagem quando vocês estiverem com dores e tal, sabe? Quando tá com dor na perna, dor nos músculos, dor nas costas. Ajuda muito na hora de fazer massagem. Então, se você não quiser com a finalidade de tirar a celulite e tal, tem essa outra finalidade também. Esse barulhinho aqui na rua que tem as crianças brincando. O creme dental, ó, super white. Ele tem aloe vera e menta. Tá vendo aqui, inscrito? Ó, aloe vera e menta. Mais um mel capilar. Maravilhoso, gente. Uma explosão de colágeno no seu cabelo. Muito gostoso. O cheiro é de mel real oficial. Parece um mel mesmo. Cuidado com as crianças, pra elas não comerem. Faz uma espuminha no cabelo. Gente, o cabelo fica sensacional. Estou completamente apaixonada. Eu acho que é um dos produtos que eu mais tô apaixonada nesses últimos dias. Ainda mais agora, que o meu cabelo tava bem ruinzinho, né? Eu tô cuidando muito dele. E esse mel capilar aqui, gente, nota 10. Eu fui olhar lá pra comprar, na loja online, que quem é cadastrado consegue comprar, né? Pela metade do preço. Esse mel capilar custa 88 reais, se não me engano. Mas pra quem é cadastrado, custa 44. Eu acho que é isso. 40 é alguma coisa, porque eu não consigo decorar certinho. Mas, gente, eu fui procurar pra comprar mais. Eu queria comprar uns 5, assim, de estoque. Não tinha. Pensa, meu coração acelerou. Gente, ama capariz. Por favor, não pare de fabricar o mel capilar. Pelo amor, gente. Isso aqui é muito bom. Aí, gente, a máscara preta, removedora de cravos, limpeza facial com argila preta. É bem grandinho, tá vendo? Esse aqui minha mãe quer muito. Ela ama essas máscaras pretas que passam no rosto, depois você puxa assim e tal. É... Enfim. Essa aqui eu ainda não testei. Eu não sei se ela é desse jeito que você puxa ou se é aquela que você depois lava, sabe? Mas a máscara preta é sempre muito bom. Nossa, tira muito oleosidade da pele. Muito bom. E vamos aos perfumes. Ó, gente. Esse perfume aqui, ó. Ele é feminino. Deixa eu mostrar de pertinho. Voluptoso. Não sei. Como que se fala? Esse aqui é o Anjos. Este aqui, Atena. Este aqui. Inspirado no Good Girl da Carolina Herrera. Este é o... Denise Bortoleto. Ai, esse eu não conhecia. Vamos pro próximo. Este aqui é o Love. Este aqui, adivinha qual é o meu maravilhoso. Inspirado no Doty Gabana Light Blue, Elegance Blue. Aí, temos aqui também. 521 VIP, que é inspirado no 212 VIP, da Carolina Herrera. Aí, temos o Lady Money, que é inspirado no Lady Million, de Paco Rabanne. Summer Flowers. Esse aqui, não sei ainda qual ele é inspirado. 521 Sexy, inspirado no 212 Sexy. Temos esse aqui, que é o Party Girl, que ele é inspirado no Prada Candy. Aí, temos esse aqui, Paixão. E três iguais do Lanterni, que ele é inspirado no Eternity, da Calvin Klein. Nossa, o cheiro subiu aqui. Nem borrifei, o cheiro já subiu. Paixão, de novo. E aqui, temos aquele óleozinho corporal de morango hot, que é pra você fazer massagem e tal, né? Com o seu amor. Então, foram essas coisinhas que chegaram aqui. Deixa eu arrumar tudo na caixinha de volta. Porque sempre que forem chegando coisinhas, eu vou mostrando a vocês, tá? Que é bom que vocês conseguem ver, assim, nas minhas mãos, né? Não só na tela, assim, do... Quando eu tô fazendo compra. Vocês vêm nas minhas mãos. Olha como é que a caixa de sabonete é bem grande, tá vendo? Esse mel capilar aqui também, acho que dá pra passar umas cinquenta vezes. Sério, gente, eu passei duas vezes já. E não parece que eu usei o meu. Deixa eu arrumar tudo aqui de novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou sempre mostrando as comprinhas pra vocês. Conforme for chegando, eu vou mostrando. Lembrando que quem se cadastrar, compra pela metade do preço. Mas, quem não quiser se cadastrar, é só comprar, né? Cada perfuminho desse sai por dezoito reais pra quem é cadastrado. Se cadastra, compra o kit inicial. Tem três opções de kit inicial. Tem opção de só perfume. Então, de qualquer forma, vocês vão estar levando perfume, né? Depois vocês podem comprar aleatoriamente. Se não quiser comprar um kit inicial já montado, basta ir num ponto de apoio que lá você escolhe o seu primeiro pedido. Só o que você quer. Fragrança que você quer, tudo do jeitinho que você quer, tá? Enfim, aí sai por dezoito reais cada um. Se você for comprar com o revendedor, ele sai por trinta e seis. Porque o revendedor paga a uma capareza de dezoito reais. E os outros dezoito é a comissão dele, entendeu? Ele pega pra ele. Então, é sempre assim. Esse aqui, já o redutor, a mesma coisa. Você compra pela metade do preço. Tudo isso aqui, você compra pela metade do preço. Se você se cadastrar. Se você não quiser se cadastrar, você compra na mão do revendedor pelo dobro do preço, tá bom? Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser se cadastrar, quem quiser comprar. Tá vendo como é que vem tudo embaladinho, tudo certinho. Chega muito rápido. Então, assim, eu estou apaixonada pela marca e tô sempre mostrando pra vocês por isso. E porque eu tô economizando um dinheiro grande, estou vendendo lá na barbearia. Tá fazendo um maior sucesso, tá vendendo pra caramba. Então, eu indico, super indico mesmo, gente. Vale a pena vocês se cadastrarem pra comprar pela metade do preço, pra consumo inteligente. Ou se vocês quiserem revender também, porque já vi que faz sucesso. Compre lá pra barbearia e vende assim, ó. Muito rápido. O link pro cadastro tá aqui, é muito fácil de fazer. Fez a primeira compra, já pode ficar comprando aleatoriamente o que vocês quiserem, tá bom? Lembrando que primeira compra do primeiro kit, o frete é grátis. Mas aí é aquele kit pronto. Que eu não tive problema nenhum. Eu comprei o kit pronto mesmo, porque vinha um monte de perfume pra mim e pra Éder, tava ótimo. Mas se você não quiser comprar o kit pronto, não é obrigado. Você pode ir no ponto de apoio. Tem. Com certeza tem pertinho de você. Vai lá na sua área virtual. Você coloca a sua cidade. Vai aparecer o ponto de apoio perto de você. E aí você vai lá no ponto de apoio e fala, olha, fiz o cadastro aqui e tal. Fala seu CPF. Mostra seus documentos. Eu quero fazer o primeiro pedido. Eu quero escolher o que vem no primeiro pedido. E aí eles vão deixar você escolher. Entendeu? O valor do primeiro pedido. É bem tranquilão, gente. Bem fácil. Depois disso, é mais alegria ainda. Vocês vão começar a comprar tudo pela metade do preço. Lembrando que esse perfume aqui de 15ml eu fiz vídeo mostrando, borrifando um por um. E tem cerca de 235 borrifadas aqui dentro. Coisa pra caramba. Eu aplico 8 borrifadas, que as pessoas acham muito. Mas eu gosto de aplicar 8 borrifadas. Cada vez que eu uso, dá pra usar bastante. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O link também tá no box de informações. Se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.